O Cidade começa com a informação de um caso de um suspeito de ter esfaqueado um homem em Itapema que foi encontrado bêbado, caído no chão e ainda com a arma, cheia de sangue nas mãos. O Caleb Moreno tem mais informações pra gente. Caleb? Olá, Zanotto. Um caso que aconteceu na cidade de Itapema no sábado, na saída de uma balada. Dois homens teriam discutido e um deles acabou assassinando a facadas o corretor de imóveis conhecido na cidade, uma pessoa considerada de boa índole. De acordo com as informações da Polícia Militar, o homem que teria desferido facadas contra a vida do corretor de imóveis saiu de moto da localidade e foi encontrado na rua 294, com a Nero Ramos, a principal do bairro Meia Praia e com ele ainda encontrado a faca que foi utilizada, segundo a Polícia Militar, no crime. Ainda de acordo com a polícia, ele estava embriagado, foi preso e identificado por pessoas que estavam na hora do momento que aconteceu então o esfaqueamento. O corretor de imóveis foi socorrido, levado ao hospital, mas a situação já era grave e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Situação lamentável de violência que aconteceu neste fim de semana na cidade de Itapema. É com vocês, Anoto, as informações aqui do litoral norte de Santa Catarina. Obrigado, Caleb Moreno.